Hello, minha gente! Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu estou com duas convidadas super especiais, que é a Simone e a Melissa. E o vídeo de hoje, gente, vai ser o vídeo de tarta na cara, tá? Então a gente vai fazer aquele processo que vocês já conhecem e tudo, e já estamos aqui com o chantilly tudo preparado. Só que antes a gente vai deixar, assim, essa brincadeira mais emocionante, entendeu? Mas, assim, vamos animar, assim, né? Então, a gente trouxe isso daqui, que é um spray de... muda a voz, né? É um gás. Aqui, ó, você vai... Bom, eu queria explicar, né? Mas acho que não vai dar. A Melissa surtou! O que é que eu consegui? Eu acho que eu vou fazer alguma coisa muito engraçada, não sei. Então, gente, esse aqui é um... é um gás que quando você... É... como é? Chupa? É estranho falar chupar, né? Mas quando... Outra lá! Quando você suga, né? Suga, isso, é melhor. Quando você suga, aí muda de voz, a gente vai ver se funciona mesmo. E a gente vai fazer isso, então, começar o tarta na cara, tá? Então, é isso, gente. E as meninas, agora, elas vão explicar como que vai funcionar a brincadeira. A brincadeira é assim, é o fale qualquer coisa. Você pode falar qualquer coisa, qualquer palavra. Não pode repetir a palavra. E não pode demorar muito pra falar. Você tem que falar sem pensar. Senão, o Levatore tá na cara assim, ó. Nossa! Assim, ó. Não! Eu ia dar, né? Mas aí, ela... É, e não pode... Engasgar. Engasgar. Isso. É. Aí, como... Não pode repetir. Isso. Né? Não pode parar pra pensar. Isso. E vocês sabem que quem errar, você sabe, né, Mene? Ah! Não! 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 Eu não acredito em que você entrou no meu ouvido. É gostoso! Ai, que dano! Eu sabia que você estava no meu ouvido. Eu sabia que aconteceu isso! Gente! Aí, eu vou desligar então, tá? Aham. Tá. Eu não tô enxergando nada! Gente, então agora vamos pro spray. É. Quem começa? A dona do... É, a dona do canal. De tudo aqui aberto dessa menina. Tem que respirar. Tem que respirar, soltar e depois tampar a nariz. Aperta dessa bastante. Você tem que sentir o ar entrando. Eu senti. Mas aí tem que ser bastante porque ele tem que pegar na garganta, né? Será que deu certo? Não tô conseguindo fazer Oi, gente Tudo bem com vocês? Mas volta! Oi Clique e gostei Só que é rapidinho Não vai ficar muito assim, né? Não, acho que não dá nem pra... Então, gente Vamos começar Ah, mas volta rápido Será que deu? Agora deu! É negócio legal Funciona, gente! Vamos falar que tem que encostar, então As três Oi, não é beleza Você não vai levar tofã na cara, não? Não, eu não posso Ah, mas tem que secundar nas três Tem que, ó Porque já vai voltando já Nossa, minha voz tá fina Se gostou desse vídeo E quem gostei Sai, shawagoo Então, sai, shawagoo Você sabe fazer, né? O quê? Sai, shawagoo, jangkeenpo Pra ver qual das duas vai começar Quem ganhar, começa Primeiro, as duas De duas em duas Sai, shawagoo, jangkeenpo Ganhei! Vou começar! A felicidade pra começar Tá, eu não quero começar Já tô suja mesmo Já tô suja mesmo Tenta na cortada de olhar Então vai Vai lá Sai, shawagoo, jangkeenpo Eu e a Melissa! Não, você Eu e a Simone, ó Tá Vamos lá Como casa Tá bom É, senão não é Pouca, senão Ah, tá, ela começa, tá Parede Maçã Berinjela Banana Celular Tarta Vermelho Coração Melissa Rua Mãe Pai Cortina Tia Janela Pai Pode? Então tá Prato Cortina Chantili Bolsa Celular Luz Luz Eu vou ganhar Eu falei que eu ia ganhar Vai Camisa Cortina Calça Cachecol Escova Blusa Geladeira Celular Maçã Pregador Tira 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 Ai Vai Entrando Dar Gente Eu falei que eu ia ganhar Eu tô ganhando Vocês estão achando que é brincadeira aqui? A pessoa leva a sério o negócio Vamos lá Viagem Maçã Colchão Apartamento Luz Sai Cortina Cortina Mãe Vestido Rua Calça Camisa Camiseta Calcinha Nossa 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 Gente Pra que é isso? Lato Arroz Caneta Colchão Arroz Tira a mão Tira a mão Não vai Tira a mão Tira Da Simone eu não perco, hein, gente É muito Maldosa É muito amor Um, dois, três Valendo Cortina Pano Janela Tábua Vitro Balte Posso ficar assim, ó Daí jogo Porque não derrete Ela se acha fresca Assim Um, dois, três Batom Carne Papel Frango Tixo Pão Spray Azeite Espuma Coco Vestido Maçã Tábua Árvore Ih, levou Gente, ela ajuda Gente, ela ajudinha Ela ajudinha Peraí Eu preciso concentrar, né, gente Pra ganhar, né Eu não sou igual elas, né Que fica Não entendi Não entendi essa Eu não preciso nem me concentrar Pra ganhar Já ganho assim de natureza Já Não tem Já perdi Eu faço uma torta na cara Eu tô sendo boazinha Ó, tô sendo boazinha Vai É, vai Carne Mala Frango Futon Rua Chinelo Calça Cortina Camisa Bolsa Luzinha Eu também vou chover Ela te ama 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 Ela vai te ama Gente Ó, eu vou ter só o resto Com bem Gente, ela que vai Fique Olha o que ela fez comigo Olha o que ela fez comigo Gente, mas vocês estão gostando Ó, se vocês estão gostando Já dá o seu like Aí, tá Não espero terminar o vídeo Não Já dá o like agora Se inscreve aqui no canal Pra ficar Pra não ficar Pra não sair Pra ficar ligado Nos próximos vídeos Aí Para Eu não gosto do tipo de carinho Eu não gosto do tipo de carinho Não Eu não gosto do tipo de carinho Não Eu também não gosto Um, dois e Navio Lápis Água Caneta Marinheiro Borracha Sombra Arroz Colchão Feijão Camisa Sazão Jaqueta Essa é a última Visita Que bagunça Que ficou isso Gente Olha isso Olha Vem cá Bem amiga Vamos fazer uma pose Uma pose Uma pose Uma pose Então é isso Minha gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham Se divertido Assim como a gente Se divertiu também Né E eu quero agradecer A participação especiais Das minhas duas amigas Né E Se você gostou Não deixe de se inscrever Tá E clique em gostei Deixa o seu lindo like Aí Tá Se você ainda não é inscrito Tá assistindo pela primeira vez Tem um botãozinho aqui Ou aqui Em um dos quadros Tanto Vai ter um botãozinho Escrito em inscrever-se Então se inscreva Tá bom Pra ficar ligadinha Nas próximas notícias Eu quis fazer esse vídeo Pra poder dar uma animada No canal Tá Pra vocês se divertirem Favorite o vídeo Compartilhe nas redes sociais Aí com seus amigos Tá Se inscrevam no canal também Pra ficar ligadinho Nos próximos vídeos Que eu estarei postando aqui Tá bom Então é isso Meus amores Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Tchau Bom gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado E queremos aproveitar Pra desejar vocês também Um Feliz Natal Hojo E which было Attек冷 driven Tchau